Só tá? Ah, só alguém não vai acender a luz, não. Vamos parar, gente. Os planos que eu estiver aqui, pô, agora sim, pra ver isso. Vai, DJ. Salta, DJ. Agora sim, pra ver. Agora sim. Agora sim. Quem sabe ver, hein? Então, peraí. Isso. Vamos lá. Isso, isso. Aliás! Ay! Tchau! E aí To me abraço, Filipe! O nicho não vê bem, Naubeba! Eu creio eu taixo, Da minha vontade, Eu já fazia o dia dos tempestris. O nicho é o meu peito. Naubeba! Estou te faça, Filipe. Sim, e a vida feita ser real, E a tese do que eu quero, Os sonhos do ataque de jenço, João, que é o que eu posso contar, Não sou caixo, Eu vou te lançar e o futebol, Tchau, tchau.